Olá, sejam bem-vindos. No mundo da televisão portuguesa, onde RTP, SIC e TVI competem pelo domínio das audiências, há sempre assuntos quentes, sobrefamosos, que prendem a atenção do público. E um dos nomes mais queridos é o do João Baião, um apresentador carismático e popular. Recentemente, João Baião fez uma viagem para Bangkok, na Tailândia, e compartilhou algumas imagens com os seus seguidores nas redes sociais. Embora seja um ícone televisivo, o apresentador sempre manteve a sua vida pessoal de forma discreta, revelando pouco ao público. No entanto, a apresentadora Teresa Guilherme acabou por deixar escapar um segredo no programa Noite Estrelas. Ao comentar as fotos de férias de João Baião, Teresa sugeriu que o apresentador não viajou sozinho, mas sim com o seu namorado. O marido de Manoel Luís Gocha, Rui Oliveira, confirmou que essa informação era realmente um segredo. Essa revelação causou agitação nas redes sociais e gerou curiosidade entre os fãs do apresentador. Afinal, a vida amorosa das figuras públicas sempre suscita interesse e João Baião, com a sua simpatia e carisma, conquistou um lugar especial no coração do público português. Agora, resta esperar para ver se João irá fazer alguma declaração pública sobre o seu relacionamento e como isto vai afetar a sua imagem perante o público. Até lá, os fãs vão continuar a acompanhar ansiosamente cada passo do apresentador nas redes sociais e nos programas de televisão. E vocês, têm algum palpite de quem será o namorado de João Baião? Deixem nos comentários a vossa opinião. Obrigada por assistir!